O pai tá on e a TV PT também. Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto! Todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT. Em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Senador Jean Paul Prat. Eu já começo, senador, perguntando sobre o relatório que é de sua autoria sobre o projeto de lei que cria um fundo para a estabilização do preço dos combustíveis, que especialmente muda o cálculo dos custos, enfim. E com isso, naturalmente, vai impactar o consumidor. E eu já lhe pergunto direto de que forma isso vai impactar não só o consumidor, mas também a economia do Brasil, senador. Nós temos uma realidade em que, desde 2017, nos foi imposto por uma decisão de governo, e mais propriamente do governo Temer, acostado ali pelo Pedro Parente, aquele famoso presidente da comissão do apagão do governo Fernando Henrique, e o presidente da Petrobras, na época do Temer, colocado lá para começar um processo todo de transformação da Petrobras em uma empresa privada, por dentro, ao invés de propor uma privatização, enfrentar o Congresso, começar a fazer de dentro para fora. E, dentro desta ótica, havia necessidade de estabelecer o preço internacional para os combustíveis no Brasil. Aí o cara pergunta, mas, afinal de contas, a gente não lutou para ser autosuficiente, para justamente depender menos do petróleo importado e, portanto, estar menos sujeito às oscilações, à volatilidade do preço internacional? Isso não foi, talvez, o único traço unânime entre todos os governos que se sucederam na linha da história do Brasil?